Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Esse é mais um decoração para eles e vocês já estavam me perguntando aqui nos comentários quando que teria mais um. Então hoje eu tô aqui no quarto do meu filho para fazer um cabideiro diferente. É um cabideiro inspirado nos jogos de pebolim ou totó como é conhecido em alguns lugares. Então eu vou usar para esse cabideiro três pedaços de madeira, uma com 10 cm por 44,4 e duas de 10 cm por 10 cm, todas elas com 2,2 cm de espessura. Vou usar também uma barra própria para pebolim com 40 cm de largura e 4 bonequinhos para pebolim. Todo esse material aqui eu encontrei aqui perto de casa numa loja chamada Bilhares América. Eles me atenderam super bem lá, eu vou deixar o link na descrição que eles também têm site. Mas vocês podem encontrar em qualquer loja de bilhar ou de manutenção desses jogos de mesa. Vou usar também os parafusos para fixar os bonequinhos na barra, que vocês logo vão ver eu fazendo. E vou usar também quatro parafusos para madeira para fixar uma tabuinha na outra. Então, vamos começar? Então eu vou começar colocando os bonequinhos na barra e é bem simples. A barra, como eu falei para vocês, foi cortada sob medida e os furos já foram feitos no lugar onde eu vou colocar o boneco. Então é só enroscar o boneco e eu vou usar um amarelo e um azul. Mas uma ideia legal é vocês usarem da cor do time de vocês. Vocês podem intercalar também com mais de uma cor. Aqui atrás a gente vai colocar as porcas. E agora eu vou apertar os parafusos. Agora eu vou fazer um furo de cada lado dessa madeira, para que a barra possa entrar. E para isso eu vou usar esta broca de 15,8 milímetros. Aqui eu vou marcar bem o lugar do furo, bem onde eu vou furar. Agora eu vou fazer dois furos que eu marquei com 2 centímetros de distância, para poder fixar esta tábua que vai na parede. Então agora eu já tenho os dois furos para entrar a barra. Essas madeiras vão aqui. Já tenho os dois furos para fixar na parede. Então agora eu vou fazer quatro furos guia aqui, para poder parafusar esta madeira nesta e para o parafuso não estragar a madeira, para a madeira não estourar. Então eu vou fazer este furo guia, um furo com uma broca bem fininha, só para facilitar na hora de parafusar. Agora o seguinte, agora eu vou enroscar a barra e parafusar do outro lado. E já tenho o cabideiro. Agora é só fixar na parede. Então de todos os projetos de decoração para eles até agora, esse foi o que eu mais gostei. Achei que ficou muito legal. Faça referência ao futebol, que eu sei que os meninos adoram. Também faça referência ao pebolim, que muita gente gosta. Para mim é uma referência de infância, assim, que eu jogava muito. E ficou funcional, ficou prático, ficou divertido. E eu espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí